Biogás, biometano, energias renováveis e todas as soluções para biogás. Esse é o BiogásCast, mais uma fonte de informação do CI Biogás para trazer o que há de mais interessante no setor de biogás e biometano. Aqui, traremos novidades com nossos parceiros do setor e estaremos sempre abertos a debater os assuntos mais quentes relacionados à sustentabilidade, bioeconomia e à matriz energética do Brasil. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do BiogásCast. O BiogásCast é um programa que você pode escutar onde preferir, durante o trabalho, em casa, fazendo suas atividades físicas, no carro, onde e quando você quiser. Eu sou a Bruna Esmanioto e estou aqui hoje com o Lúcio Riquem, da 3D Engenharia, e o Carlos Cateroso, da Ubi Industries, ambas empresas associadas ao CI Biogás. E hoje, em mais um episódio dessa fase de relançamento do BiogásCast, nós vamos falar sobre a solução presente na UDI Taipu com o sistema de refino por membranas. E, para começar, Carlos, pode contar um pouco para nós sobre o seu trabalho na Ubi, o que você faz, o que a Ubi faz? Bom dia, Bruna! Obrigado pelo convite, obrigado a ser Biogás e a 3D e também pela parceria. Bem, eu falo em nome da Ubi, a Ubi é uma multinacional japonesa centenária, nós estamos presentes no Brasil desde o ano de 2010, com o escritório de serviços. E qual a relação da Ubi aí com a CI Biogás, com a 3D e com o mercado de biogás? A Ubi é uma das pioneiras em produções de membranas, nós, desde 1975, trabalhamos com o desenvolvimento de membranas, e agora, mais fortemente, devido ao mercado e às novas demandas, estamos atuando no biogás, no upgrade de biogás a biometano. Nós somos uma empresa, então, de alta tecnologia, trazendo isso para o mercado, e estamos trabalhando em conjunto aqui com a 3D e em algumas tecnologias, nas quais acho que o Lúcio vai apresentar melhor do que eu. Obrigado pelo convite, Bruna, obrigado ao Cibiogás, também pela parceria de longa data, agradeço aqui também a parceria da Ubi, através do Carlos. É muito bom sentarmos para bater um papo sobre biogás e biometano, trazendo um pouquinho da história da 3D e iniciando como uma empresa de base tecnológica dedicada à purificação de biogás, chegamos ao momento em que obtemos sucesso com as tecnologias para upgrade, e hoje, extremamente já utilizadas no mercado. Então, é uma satisfação grande podermos estar aqui nesse podcast com o Ubi e Cibiogás, ambos parceiros da 3DI, e será uma satisfação. Carlos, também quero fazer um complemento aqui, desde esse começo, por uma provocação do Cibiogás em ter a primeira unidade de biometano implantada no Brasil. em 2019, a Bruna esteve presente nesse processo também, a 3DI decidiu abraçar essa demanda, e ao encontrar a Ubi, foi o momento oportuno, de fato, para aconselharmos o conhecimento da Ubi, além do fornecimento dos componentes, que são as membranas cruciais desse processo de upgrade do biogás, e naquela oportunidade, o Cibiogás decidiu também avançar com essa demanda a partir do arranjo que conseguimos construir, e conseguimos colocar a primeira unidade, isso é importante destacar, a primeira unidade produzida no Brasil, instalada na América Latina para upgrade de biogás. Então, foi um marco, e até hoje é um marco importante na história da 3DI e da Ubi, e com certeza do Cibiogás, que faz uso dessa tecnologia hoje em sua planta própria, instalada na unidade de demonstração Itaipu, e que inclusive é case visual para o mundo, participando do roteiro turístico de negócios, também não só pessoal, mas também divulgando tecnologia, divulgando conhecimento, que é o que é mais importante para todo esse processo, ainda mais considerando que o biogás, e biometano é um mercado agora em expansão crescente, o mercado está com sede por informação, e tudo isso vem contribuindo para o crescimento. Hoje, a própria 3DI tem unidades implantadas pelo Brasil, já são sete unidades no Brasil, e mais Paraguai, e unidades indo para Colômbia já na sequência. Então, a partir dessa pequena semente, implantada em 2019, na unidade de Itaipu, através desse projeto pelo Cibio Gás, temos a difusão dessa tecnologia, temos essas unidades espalhadas em todas as regiões do Brasil, e tudo isso vem contribuindo com o propósito que deu origem a essa linha de atuação da 3D Engenharia, que é, além de trazer riqueza para o território, o crescimento, sustentabilidade, pensando em todos os ganhos econômicos, sociais e ambientais, trazer essa, de fato, redução da pegada de carbono, mitigação de emissões, e valoração desse ativo energético, que muitas vezes acaba sendo desperdiçado. O biometano hoje entra, quero fazer um parênteses importante, ele entra num momento muito forte da sua maturação, do seu uso, principalmente no Brasil e outras partes do mundo, onde tem muita demanda por gás, seja o gás natural, ou o biometano que vem em sua substituição, numa oportunidade econômica melhor do que gerar energia elétrica. Isso é uma particularidade do Brasil. Nesse momento vivemos reservatórios de hidrelétricas cheios, então sente-se que o preço da energia elétrica tem reduzido, e isso gerou, inclusive, uma competitividade econômica muito grande para o biometano. E hoje a 3D consegue colocar no mercado unidades para o biometano, porque conseguiu colocar a primeira em 2019. Desde então vem se desenvolvendo tecnologicamente, criando maturidade para todo o projeto, em todos os aspectos, seja modelo de negócio, seja tecnológico, seja vida útil do equipamento, seja pós-venda, seja tudo que é necessário para que seja sólido esse crescimento. Então, é oportuno, eu quero fazer também uma relação e uma referência ao 5º Fórum Sul Brasileiro de biogás e biometano, que aconteceu na última semana. Realmente trouxe um cenário muito positivo para o biogás, e hoje já também no biometano, já explorando novas formas, como o hidrogênio e outras biocombustíveis que podem derivar do biogás. Então, entendemos que o mercado está se profissionalizando, está maturando, está crescendo, e a 3DI, junto com a UBI, nesse fórum, inclusive, fizemos o lançamento da primeira unidade que agora está em operação em campo, que também extrai o CO2, a recuperação do CO2 do biogás, de forma a fazer um aproveitamento desse gás também. É uma aplicação particular para uso na insensibilização de animais, então, aplicação para frigoríficos, também é uma demanda crescente em todo o país, essa utilização do CO2 no abate. E vejo como é curioso, em uma planta em que se fazia o tratamento dos seus resíduos e queimava esse biogás no flare bruto, hoje se produz biogás, esse biogás é tratado, se obtém o biometano para utilização nas caldeiras dessa indústria, ou o lançamento de veículos, que também é um próximo passo nessa unidade em que instalamos a refinaria com capacidade de dupla fitidão. E o CO2, então, do biogás já não se desperdiça quase nada. Então, a gente remove os contaminantes e, basicamente, dali em diante, se aproveita todo esse biogás. Isso, inclusive, é muito importante para que essa cadeia siga crescendo com sustentabilidade econômica e atendendo aos anseios do mercado. Mais uma vez, contribuindo com a redução de pegada de carbono, contribuindo para a valoração do biogás e veja que a atividade ambiental se torna uma consequência de uma atividade econômica muito bem estruturada e, por isso, ela é duradoura, ela é sustentável, ela tem avanços, ela tem reinvestimento e isso que faz com que toda essa cadeia que começou junto dessa junção de uma demanda do cibergás, uma parceria solidificada entre Ubi e 3D em 2019 e hoje a gente vê o mercado com tantas outras parcerias, tantos outros fornecedores de tecnologias de refino e o que a gente pode retratar disso? Que estamos no caminho certo, o biogás está crescendo, se tem outras iniciativas de investimento grande no setor, é porque estamos no caminho certo e isso traz um cenário, um legado que a gente sempre preconiza juntos, né? Uma relação de negócios que traz impacto para a sociedade e é o papel do biogás, né? o 3EI vive isso desde 2013 quando, da sua fundação, com os primeiros trilhos, né? Em cima de biogás, vivenciamos várias fases, várias atuações, ainda atuamos em segmentos de infraestrutura para projetos de biogás e operação de usinas, então, a maioria das usinas que estão em campo hoje, elas estão com a pegada de operação remota, dando confiabilidade ao cliente, dando confiabilidade à operação e um pacote de conhecimento de lição agregada muito grande, né? Então, quero até também aqui, mais uma vez, também aproveitar e deixar o agradecimento sobre o biogás por ter apostado junto nessa iniciativa em 2019, até hoje temos uma planta funcional, operacional dentro do parque da demonstração Itaipu e tantos outros projetos que virão pela frente também entre 3EI e esse biogás e especialmente deixar também o agradecimento à UB e nesse momento deixar uma provocação para o Carlos também sobre o que vem de novo pela frente, né? Essa é uma pergunta que a gente sempre faz junto com a UB, o que temos de novo, o que temos de avanço e para que caminhos devemos seguir. Então, Carlos, está o desafio para ti, o que temos pela frente e, por favor, pontue também um pouquinho sobre o que a gente passou até aqui e me diga, vamos para que caminha agora? Obrigado, Lúcio, ótima provocação, mas antes de responder essa pergunta, eu só queria, mais uma vez, destacar uma parte da sua fala onde ele fala da importância dessa unidade de demonstração para o mercado, né? Porque na semana passada nós tivemos o fórum e várias pessoas foram conhecer a tecnologia, existe ainda um medo, ou alguns, não medo, eu diria alguns preconceitos ou até desconhecimento da tecnologia e essa unidade que foi pioneira junto com a C-Biogás e a 3DI ajuda exatamente nisso, né? O pessoal consegue ver em loco e, como o Lúcio comentou, um turismo de negócios, aí aproveitando que já estão em fós, o pessoal consegue ver em loco a membrana funcionando, a tecnologia da 3DI funcionando e, realmente, o upgrade de biogás a biometano e, mais ainda, eles veem os carros também que estão dentro de Type 1 movidos, é isso, né? Como uma das alternativas, o biogás ele não é só energia, mas o biogás também é mobilidade, o biogás também é crédito de carbono, né? Então, você tem o upgrade de biogás a biometano, ele tem todas essas possibilidades, né? Então, essa unidade, ela ajuda bastante a desmistificar, palavrinha difícil, e ajuda bastante em trazer a tecnologia mais para o mercado nacional. Veja que o Lúcio comentou que agora eles têm mais de sete unidades ou sete unidades já trabalhando no território nacional, em função também, óbvio, do trabalho pioneiro que foi feito em 2019, tá? É uma unidade demonstrativa, ou seja, a vazão é baixa, mas já ajuda o pessoal a entender mais ou menos a tecnologia no mercado. Agora, Lúcio, respondendo a sua pergunta, o que vem para o futuro, eu acho que a nossa, nosso grande desafio é trabalhar o máximo de substratos possíveis, é o primeiro desafio, a gente tem um Brasil com um potencial aí de energético gigantesco, e quando a gente fala de biogás, a gente pode falar de suíno-cultura, sucro energético, aterro sanitário, então a nossa ideia é entender cada vez mais as necessidades do mercado brasileiro em relação ao tratamento de substratos e trazer as tecnologias juntos para atender diversos tipos de substrato, entregar para o usuário final, seja ele uma cooperativa, seja ele uma empresa, possibilidade de negócios, e eu acho que o biogás, o biometano tem uma função muito importante, ele sai só da parte energética, mas também ele pode vender crédito de carbono, ele pode trabalhar com mobilidade e também ajudar o mercado brasileiro a se destacar, isso que eu acho que é a principal função e por isso estamos aqui, todos se destacar dentro do cenário global de energia, o mundo acaba de passar por uma crise energética com a guerra que está acontecendo na Europa e a gente vê como é importante ter diversas fontes energéticas, então o nosso desafio, desafio local é exatamente isso, entender o que temos de potencial e trazer tecnologias para isso, com as parcerias que a gente tem, por exemplo, com a 3Di, tá bom? Agora eu vou replicar a provocação e gostaria de que você comentasse, Lúcio, qual a importância realmente desse pré-tratamento, das fases, para o pessoal entender como que funciona a parceria UB e 3Di, porque a membrana sozinha ela não faz um papel, isso foi uma das grandes perguntas que eu tive no fórum de biogás, a membrana faz sozinha o papel? Não, existe exatamente por isso a tecnologia da 3Di para nos auxiliar nesse processo de upgrade de biogás a biometano. Boa provocação também, Carlos, eu pensei que seria o único que recebia essas perguntas, porque uma refinaria não é basicamente ter a membrana e já está resolvido, então entendemos de forma conjunta que não, a membrana é uma parte fundamental do processo e todas interseis têm a sua parte crucial dentro desse sistema de upgrade, então quando a gente fala em upgrade é importante remover umidade, remover H2S, amônia, partículas sólidas, reter óleo do processo de compressão, então todo esse contexto de reter essas impurezas maiores é uma parte em que a refinaria sim é responsável em fazer essa preparação para que as membranas de fato consigam separar a parte principal quando a gente fala de biogás aqui, basicamente CO2 e metano separar um para um lado e outro para o outro. Uma parte também importante dizer é que se não se retém essas partículas não se retém esses contaminantes como óleo gotícula de água ou partícula a gente vai perder a vida útil a membrana vai funcionar e pode funcionar nos primeiros períodos de trabalho mas ela vai perder vida útil ela vai sofrer obstrução e não vai mais cumprir o papel então isso é importante reforçar e por que a gente fala quando tratamos de UB qual que é a diferencial que a gente enxergou muito importante é uma membrana extremamente resistente ao H2S a função dela não é remover o H2S mas ela ainda remove até dois terços do H2S então residual de H2S que chega até ela ela ainda remove e além de tudo ela é extremamente resistente se esse H2S não foi todo removido no processo de pré e aí ainda por contar com o processo de pós também que é uma combinação quando a gente fala dentro da refinaria a gente explora todos os mecanismos possíveis seja pré-membrana pós-membrana intermediário então isso que é o conceito de refinaria juntar todas as tecnologias de purga tecnologia de retenção de partículas tecnologia de centrifugação de óleo tecnologia de compressão juntar todas as tecnologias de processo para meios envolvendo gás purificação de gás e aí sim fazer isso trabalhar até fazendo aqui uma parênteses aqui com um plano de fundo aqui do amigo Carlos que tem um piano isso tem que funcionar como uma orquestra todas as partes tem que encontrar o afinamento e funcionar em conjunto desde o maestro até todos os componentes da orquestra então quando a gente fala em refinaria sim as membranas sozinhas não vão conseguir porque se elas conseguiriam o UBI não precisaria de 3DI por si só venderia e vice-versa então hoje quando chegamos nessa tecnologia de upgrade partimos da experiência que já havíamos acumulado em tratamento de biogás que era assim retenção de H2S retenção de umidade e partículas isso que é um mercado ainda forte da 3DI atendendo de forma geral o setor de biogás mas que para chegar no uso da tecnologia de membranas é preciso que tudo isso funcione bem quando a gente fala desse desenvolvimento dessa parceria para aprender com a UBI antes disso a 3DI também atuou com todas as outras tecnologias lavador PSA e atua em algumas demandas PSA principalmente concentrador de oxigênio para processo de biotecifurização então lavadores em processos em que se tem alta concentração altíssima concentração de H2S e outros contaminantes de entrada então em alguns casos é até importante citar que essas tecnologias precisam se complementar para que de fato a gente consiga ter um resultado tem lugares que e operando tudo isso o que a gente concluiu que quando não é extremamente necessário ou porque tem uma uma carga altíssima de H2S ou uma carga altíssima de nitrogênio que é situação de ateus sanitários em que se tem muita contaminação com o ar ambiente da captação do biogás a rota membrana facilita muito o processo de operação e manutenção a gente quando começamos nesse nessa pesquisa essa busca pela UBI o mercado simplesmente dizia que membrana é cara só que o mercado não fazia uma análise os demandantes não faziam análise sobre os custos de operação e os custos de manutenção só se fazia análise sobre o custo de capta e quando quando nós chegamos no primeiro cálculo de operação e manutenção desmitificamos essa palavra membrana é caro não membrana não é caro caro é operar e manter o uso de outras tecnologias então o que que eu resumo hoje o uso das outras elas são importantes mas quanto elas entram como complementares por questões de características de um biogás agora quando estamos num biogás com H2S controlado um biogás que tenha uma não tenha nitrogênio extremamente elevado não tem porque partir para a rota que vai dar muito mais trabalho muito mais dor de cabeça e muito mais custo de operação e manutenção então quando a gente fala em membranas eu acho que o Carlos pode complementar muito melhor esse tema do diferencial membrana até deixa a provocação mas essa é a leitura que a 3D identificou e por isso que segue apostando nesse mercado e tem dado muito certo acho que você tocou num ponto interessante Lúcio que aqui ninguém está para defender nenhuma tecnologia na verdade a gente está falando de trazer o melhor possível para fazer o upgrade de biogás a biometano e as tecnologias ou as sistemas híbridos que a gente chama sejam eles membrana PSA membrana criogenia ou qualquer outro são importantes exatamente para nós atingirmos o que o cliente está buscando o cliente final está buscando isso tudo depende claro da composição do gás cada projeto é um projeto como você bem citou projetos de aterro sanitário tem uma alta concentração de nitrogênio e só a membrana ela não vai fazer o papel exatamente de upgrade e entregar a pureza que o cliente está buscando então vamos trabalhar membrana com outra tecnologia nesse caso talvez um PSA e acho que você tocou num ponto importante a outro ponto importante também mencionado por você é exatamente isso a questão de que membrana sempre é um projeto caro alguma tecnologia cara e não a gente está falando exatamente de um baixo custo de manutenção a membrana se ela é bem cuidada e bem tratada como o Lúcio mencionou algumas etapas a gente tem cases de mercado de membranas funcionando há quase 10 anos ou seja são membranas de longa data funcionando óbvio tudo depende das condições de processo mas a gente tem uma membrana lá funcionando e normalmente ela não oferece variações ela entrega a pureza que vocês estão buscando de biometano estável e durante um bom período de tempo com baixa manutenção acho que esse é um dos pontos da tecnologia e por isso mesmo eu acredito que ela está crescendo globalmente se vocês acompanham números de mercados de novas plantas e as que estão utilizando membrana por exemplo elas vêm em exponencial e acredito que a importância mais uma vez dessa unidade que tem dentro do Cbiogás exatamente para isso para fazer esse uso exponencial aqui no Brasil e nos ajudar da melhor forma possível para trazer a tecnologia para o mercado nacional a gente sabe que o Brasil tem um potencial energético mas também a gente sabe que nós temos limitações então você tem limitações de por exemplo de reinjetar numa linha de gás e a gente tem um gás conectando só a costa brasileira porém são unidades membranas são unidades menores que podem ser levadas de uma forma remota para o interior do país e o usuário final ele consegue aproveitar melhor energeticamente sem a dependência por exemplo de qualquer outro tipo de infraestrutura então volta a repetir da importância dessa unidade e esse mix de tecnologias para atender ao mercado nacional e eu acho que eu também já comentei aí no caso como que a expectativa da UBI para o futuro o Brasil é um mercado importante e aí acho que a palavra correta é o céu é o limite para nós aqui em eficiência energética então acho que essas três empresas juntas aqui Cbiogás 3D e UBI só tem a ganhar exatamente com a unidade de demonstração e com a tecnologia presente aí em Itaipu Bruna eu não sei se eu se eu respondi aí se eu comentei sobre o que vocês estavam buscando também Sim aproveitando a fala do Carlos sobre a UDI Itaipu a UDI Itaipu ela sempre teve como um dos objetivos fazer essa essa tropicalização de tecnologias testar novas tecnologias de mercado do ramo da cadeia do biogás e biometano e essa unidade foi inaugurada em 2017 e ali em 2018 o começo de 2019 a gente já tinha essa vontade muito grande de trazer essa tecnologia de membranas para a nossa unidade piloto trazer uma refinaria piloto porque a gente já tinha o conhecimento dessa tecnologia mas ela só era uma realidade na Europa até então no Brasil foi muito difícil a gente encontrar algo parecido e aí surgiu essa possibilidade da gente tentar unir essas empresas que pudessem trazer uma refinaria de turnkey para a gente testar na nossa unidade e como vocês bem disseram acaba sendo uma vitrine para as pessoas conhecerem verem como a tecnologia funciona como é uma tecnologia bem compacta então consegue ter um espaço reduzido ali de instalação e a Odeitaipu então acabou fazendo essa tendo esse objetivo de testar essa tecnologia e foi quando a gente então conseguiu me sinto muito privilegiada de ter feito parte diretamente da ligação entre as empresas e sei que falo também em nome do Civiogás de como a gente como a gente fica feliz em ter trazido essa tecnologia de membranas para mais perto da realidade do Brasil e hoje a gente vê que está deslanchando vocês são os maiores exemplos disso de várias unidades já implantadas utilizando membranas pelo Brasil e acho que muito importante a gente sempre fazer essas parcerias e a 3DI mesmo assim como Civiogás também está completando 10 anos esse ano então a gente sempre está junto nesses desafios do biogás quando a gente começou a falar de membranas ali como a gente vai fazer essa conexão como a gente vai fazer esse sistema e a 3DI topou sem pestanejar nesse desafio então me sinto muito feliz de ter feito parte e ainda fazer parte dessas conexões aí ficamos abertos a visitação para conhecerem a nossa unidade conhecerem a unidade de refino de membranas na UDI em Foz guardo o convite para as festas de 10 anos das empresas porque vamos celebrar mais unidades de upgrade pelo Brasil afora obrigado pelo convite obrigado pelo convite Bruna e Carlos então vai ter que vir para Foz de Guaçu mais uma vez no fórum semana passada vai ter que voltar vai ter que fazer essa dificuldade de nos visitar novamente mas sei que você não gosta de vir a Foz né Carlos quase nada viu Bruno obrigado pelo convite de estar aqui batendo papo sobre o biogás sobre esse projeto que foi um marco e há um marco para ambas as empresas e que é base para um futuro grande que vem pela frente o que você quer ouvir aqui no Biogás Cash pode mandar sua sugestão escreva para marketing arroba cebiogas.org ou também pode mandar um oi em qualquer uma das nossas redes sociais tanto no Facebook LinkedIn Instagram o nosso arroba é cebiogasoficial ficamos por aqui até mais o que você quer ouvir aqui no Biogás Cash mande a sua sugestão para marketing arroba cebiogas.org ou um oi para nossa equipe nas redes sociais cebiogasoficial estamos no Facebook LinkedIn e Instagram ficamos por aqui e até mais esse podcast é uma produção do C.I. Biogás produção redes sociais e apoio por Liege Reis e Débora Martins do C.I. Biogás e Débora Martins e Débora Martins